O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Goiânia-Gol, Gustavo Gayer-PL-Gol, comparou os nordestinos a galinhas que recebem migalhas do Estado. O discurso foi dado durante um evento em que o parlamentar participou no dia 24 de maio deste ano para discutir projeto que trata do Sistema Nacional de Educação SNE. O vídeo viralizou nas redes sociais apenas no último final de semana. Gayer conta uma parábola em que Joseph Stalin, ex-político da União Soviética, é contestado sob a alegação de que se continuasse matando a pessoas. Haveria rebelião e revolta. Nesse momento Stalin teria pegado uma galinha, colocado ela embaixo de seu braço e começando a arrancar as penas do animal, que ficou gritando e perdendo sangue. Quando a galinha estava quase sem penas, já sofrendo, Stalin jogou a ave no chão, tirou algumas migalhas do bolso e ela comeu. Após isso, o soviético pegou a galinha novamente, que estava mansa e depois de sair do local, ela teria ido atrás dele. Essa história representa o que a esquerda faz com o Brasil e principalmente o que a esquerda faz com o Nordeste, afirma o deputado. Ele enaltece o Nordeste dizendo que é a terra mais linda do Brasil e com o povo mais amigável, generoso, trabalhador e maravilhoso. Porém, em decorrência dos níveis de alfabetização, os cidadãos estariam em um calabouço ideológico. É só para olhar o IDEB da Bahia, é só olhar o IDEB e a Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do Nordeste, o nível de alfabetização daqui, do Maranhão, dos estados do Nordeste. Eles fizeram para o Nordeste o que Stalin fez com a galinha, comunica. O deputado dá ainda exemplos de políticas públicas que, segundo ele, Declara, em sua rede social x antigo Twitter, após o vídeo se tornar viral e ganhar espaços em jornais, ele afirma, nesta segunda-feira 10, que não mentiu na declaração.